Eu estava saindo da feira e notei duas amigas que pararam para conversar. Uma delas estava de saída e colocou duas sacolas no chão, enquanto colocava as fofocas em dia. Logo reclamou para a amiga, Puxa vida, mas que carestia, não? A gente traz um monte de dinheiro, vai tudo embora e não leva nada. Não pude deixar de parar um pouco e me perder em reflexões. Olhei as duas sacolas no chão e concluí, Não lamente o dinheiro que foi embora, alegre-se com o que conseguiu com ele. É, naquele momento notei uma coisa muito interessante. Como o ser humano é dado a reclamar, e nem sabe que reclamar causa dano à saúde. É isso mesmo, faz mal. Reclamar libera cortisol, o hormônio do estresse na corrente sanguínea. Isso aumenta a pressão arterial e o colesterol, Além de causar problemas de memória, risco de diabetes, doenças cardíacas e obesidade. O reclamão não percebe, mas é desequilibrado. Pense, se você reclama que o salário é baixo, é porque tem emprego. Se reclama que o dinheiro é pouco, é porque tem dinheiro. Se reclama que está comendo sem carne, é porque tem comida. Se reclama que a vida é dura, é porque tem vida. Se reclama que a casa é fria, é porque tem casa para morar. Poxa, para de reclamar! Se o salário é baixo, procure se qualificar melhor, trabalhar melhor. Se o dinheiro é pouco, economize mais, trabalhe mais. Se a vida é dura, talvez seja porque você é mole. Afie as ferramentas, bata com mais força. Se a casa é fria, esquente-a, nem que seja com calor humano. Reclamar é ser desequilibrado, não é não? Quer ver? Vou repetir. Se você reclama que está comendo sem carne, é porque tem comida, mas é mais forte ainda. Está comendo sem carne, mas tomando refrigerante. Come sem carne, mas fuma. Come sem carne, mas não dispensa bebidas. Desequilibrado, sim! É você que age dessa forma. E o dinheiro que foi embora, ainda reclama? É só não gastar. Afinal, para que você quer o dinheiro? Revista as paredes com ele, mas cole bem, assim ele nunca irá embora. Reclamar faz mal, gera estresse. E a maior incoerência do reclamal é que... A reclamação não vai mudar nada. A reclamação só tem poder negativo, e o negativo não realiza nada. Seja equilibrado, use bem as coisas que possui. E conseguirá as coisas que quer. Em vez de você ficar reclamando que nada dá certo na sua vida, pegue o seu dedo agora, clica no botão se inscrever no canal e nos ajude. Porque teremos mais vídeos que poderão mudar a sua vida. Mude a sua mente. Só depende de você.